Dentro de aproximadamente seis meses, realizar-se-ão as eleições para a Assembleia Legislativa dos Açores. Como é público, sou candidato a Presidente do Governo na legislatura que então se iniciará, liderando um projeto político que se alicerça na responsabilidade, na verdade e na confiança. Ao longo dos últimos seis meses, tenho conduzido a minha candidatura, não confundindo a qualidade de líder desse projeto com a qualidade de Secretário Regional do Governo que está em funções. Julgo que tenho o conseguido e, com os dados que tenho, conseguido com sucesso. Tenho o feito, respeitando escrupulosamente a letra e o espírito da lei e, tão o mais importante, a confiança que, quer num caso, quer noutro, os meus concidadãos depositam em mim. Porém, a questão não está, julgo importante deixá-lo claro, na lei, a qual não obriga a prescindir de qualquer das condições, respeitados que sejam, como efetivamente têm sido, os deveres de imparcialidade, de isenção e da correta gestão dos recursos públicos. A questão está assim, sobretudo quando, pela primeira vez, um Secretário Regional em Funções é candidato a Presidente do Governo, ao nível do entendimento que eu tenho sobre essa matéria. A questão coloca-se, quanto a mim, no âmbito dos valores da responsabilidade, da verdade e da confiança, pelos quais sempre procurei conduzir a minha atividade política e que norteiam a minha candidatura a Presidente do Governo. É, pois, desses valores que hoje quero ser testemunho. Testemunho do valor da responsabilidade porque, a seis meses do ato eleitoral, sei que as solicitações da minha candidatura vão aumentar e a minha presença na mesma é imperativa. Não quero, por isso, que surja qualquer dúvida, nem quanto ao meu compromisso com o projeto de futuro que lidero, nem quanto ao cuidado, à atenção e ao empenho, que, como tenho conseguido fazer até hoje, são essenciais para garantir o desempenho de um cargo executivo. Testemunho do valor da verdade porque, como político, entendo ser meu dever, mais do que garantir o cumprimento da lei na convivência entre as condições de Secretário Regional e candidato a Presidente do Governo, tornar inequivocamente claro às açorianas e açorianos que não existiu, não existe, nem existirá qualquer benefício retirado para a minha candidatura. testemunho do valor da confiança, porque sei que ela se constrói com atos e não apenas com palavras. É por isso que hoje, a cerca de seis meses das eleições, quero tornar público que solicitei ao Sr. Presidente do Governo que me dispensasse das minhas funções de Secretário Regional da Economia, manter-me-ei em funções de forma a que, nos termos legalmente previstos, a minha substituição ocorra perante a Assembleia Legislativa da Região, cujo plenário reunirá na próxima semana. Muito obrigado.